POKEMON GO Eu vou, pelo mundo eu vou Caçar e capturar todos os pokémons O sol brilhou, pelas ruas já estou Não há tempo a perder, a caça apenas começou Eu mando bem, pois sou da antiga geração Conheço bem, cada tipo, cada combinação Mais de cem pokémons, já tenho nas mãos Então vem, se tu é bom, nessa competição 10% sorte, 90% empenho Mas o mestre nesse game, eu dedico 100% Vontade de vencer, pode crer o que eu mais tenho No topo dos ginásios, meu nome tá em primeiro Em cada esquina, cada rua na cidade Fazendo evolução de Charmander a Charizard De dia ou de noite, they are not Buscando cores, pokémons Raros como os Dragonite Go, pelo mundo eu vou Vensando ginásios e caçando pokémons Go, pelo mundo eu vou Go, Go, Pokémon GO Go, pelo mundo eu vou Vensando ginásios e caçando pokémons Go, pelo mundo eu vou Represento forte, as cores do meu time Dominamos os ginásios, nós somos a elite Mais um ginásio, caiu pra minha equipe Os outros são a equipe Rocket igual no anime Tática de guerra, preparado pro combate Lindo fogo, terra, água e eletricidade Alto CP, conhecimento e habilidade Vou ganhando XP e vou ser só Zubats Level 10, 20, 30, 40 Tente me alcançar, até onde cê aguenta Eu jogo muito, meu time me arrebenta Eu tô a mil por hora, você em câmera lenta Em cada esquina, cada rua na cidade Fazendo evolução de Charmander a Charizard Ter dia, outro é noite Buscando todos os pokémons, raros como Dragonite Go! Pelo mundo eu vou Vezendo os ginásios e caçando pokémons Go! 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 Pelo mundo eu vou Go! Go! Pokémon Go! Go! Pelo mundo eu vou Vezendo os ginásios e caçando pokémons Go! 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 Pelo mundo eu vou Go! Go! Pokémon Go! Esse som é dedicado para todos os jogadores Que também são fãs do anime Pokémon Tamo junto Dia Play a paus Mais uma vez Não vou continuar e nada pode me parar Porque você foi minha força Tamo junto, vamos lá Tô, pelo mundo eu tô Vencendo ginásio e canção de Pokémons Go, 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 pelo mundo eu tô Go, go, Pokémon, go E aí Obrigado.